Tintin de Nalu Gonzaga, um brinde a todas as versões de mim, a mim, as versões que fui e sou, as coisas que senti e sinto. Sinto muito, muito mesmo. Um brinde à grandeza do ser sendo, do amar ao máximo, do agir crendo, sem culpa, porque não tem porquê. Se você não vem, eu me vou, porque eu me venho, me tenho, me sou. Se você não fica, eu vou ficar. Eu sigo e sigo sorrindo, vivendo minhas ações e crenças. As minhas versões, peço bença, mas nunca, nunca licença, que aqui a terra é segura, fértil, verde esperança, madura. Aqui não cabe pressa e sobra espaço pra dança. Aqui as ondas carregam o fixo e a maré é mansa. No ar, o que está, voa. No fim, não ficar é a boa. Um brinde. Tintin ao meu viver que ecoa.